bom dia bom dia pessoal e aí como que amanheceu ó temos vizinhos muito vizinhos dormimos aqui no parque dos ervais aqui em ponta porã para quem não me conhece eu sou elizete viaja viaja aqui ó neste motorhome e vamos agora seguir para o encontro olha só de lixo tem que ir lá jogar esse lixo hein vamos seguir agora para o encontro olha lá quem conhece família sem destino fomos vizinhos aqui ó mas gente já foi um monte de gente que tá indo para o encontro e a gente vai seguir também embora lá com a gente não importa pegamos agora um trechinho aqui de estrada de chão pessoal acho que deve dar um km igualmente mais ou menos uns dois km aí para chegar até ali onde que vai ser o encontro de lá já tem um lindo tem outro lindo aqui atrás bora lá foram confirmados 60 carros né mas na verdade fica uns oitenta um oitocentos metros da velha mas tem que dar uma volta né é bem isso é bora lá estamos quase chegando chegamos aqui no local pessoal ó e tá entrando um parece que já tem bastante carro lá chácara nossa senhora aparecida chegamos no acampo ms pode ir aqui mesmo vamos lá tem um monte ali um entra e o outro vai entrando atrás pode ir que vai a gente vai abalanzando já vai no ritmo né já tá no ritmo de festa eita já tem bastante carro aí pessoal ó os motorhomes colocamos aqui pessoal tem muita gente estacionado para lá vamos mostrar a entrada para vocês mas tem muitos motorhomes todos os cantos o Valmirzão tá ali depois vou descer lá embaixo para mostrar para vocês na verdade eu desci lá agora dei uma olhadinha pessoal show de bola hein tem motorhome também ali do outro lado ó cheio de motorhome tá confirmado parece que é 60 70 carros né Valmir e é isso aí vai ter bastante gente por aí bastante gente tá tendo um pôr do sol agora né lindo 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 pôr do sol a noite tá ficando frio né a noite tem até um pessoal já de brusa ali já tá de lã um pessoal ali ó uma jaqueta de lã ali tá olhando estão olhando para nós será que responde? Bé acho que não Bé responde olha lá Bé tá interagindo olha só tá vindo aqui para conversar com nós Bé Valmir você tá se enturmando aí Bé olha lá pessoal muitos motorhome daquele lado desse outro lado ainda vai chegar mais né é e olha só o pôr do sol que coisa mais linda é tem um muralzinho lá que é das fotos também bem da horinha né Valmir bem legal o pessoal cada um trouxe as fotos para colar lá no mural depois eu vou lá mostrar para vocês mas como tá tocando uma música lá vai dar um direito ó trás então a gente vai mostrar depois é depois a gente mostra mas hoje é o primeiro dia né muitos carros já chegaram tem muitos ainda para chegar na parte da manhã a gente mostra as coisas né é tá todo mundo dormindo não tá com muito barulho bom dia bom dia pessoal já amanhecemos por aqui muitos carros vou dar uma volta ali no corredor para vocês verem tem bastante carros por aqui ainda pessoal hoje é domingo é o último dia do encontro né ontem à noite teve a festa teve a quadrilha foi bem divertido e vamos lá conhecer um pouquinho aqui ó o condomínio dos motorhome ainda tá cedinho pessoal aqui ó aqui ficou uma parte dos motorhome ó ontem a quadrilha foi bem legal nos divertimos bastante rimos bastante né Valmir tem vários carros peraí que a Fia vai desaguar falou Valmir desaguar né cedinho ainda pessoal a noite foi bem friozinha tá friozinha e fresquinho tô até de coletinha em Deus tá meio frio lenta olha esses aqui que lindo tem pessoal de barraca olha quem que é esse Valmir olha que frase é essa hein Deus sempre vai nos surpreender com algum mar muito maior e melhor do que buscamos nós somos limitados Deus é infinito tem um adesivo aqui também Valmir olha aqui pessoal aqui tá nossa casa né parada aqui que vamos mostrar pra vocês vizinhos olha lá tem pessoal que tá de barraca lá também outros vizinhos bom dia muita gente por aqui pode deixar para o Paraguai eu sei pra onde você sumiu Paraguai bom dia bom dia bom dia olha a combi ali com o safari que bonitinho é é é é é é é bom dia olha aí pessoal que legal aqui é no carro né é um riacho muito caro mas estão planos de pegar um outro homem maiorzinho né isso aí o pessoal tá ali no cafezinho uma cama com barraca de teto aí o outro pessoal aqui ó isso é uma camper Valmir o que que é? é uma camper e aqui ontem como eu mostrei um pouquinho pra vocês ontem à noite olha só que lindo é um painel Valmir painel de chapéus esse daqui foi o primeiro arraiá do Acanto MS bem legal né gente ontem aqui as mesas tava tudo cheio comeu muito doce né Valmir comeu muito doce hein bastante hein gente vocês já sabem como que foi a minha noite com Valmir comendo doce leite à noite a pescaria ali o Cauêzão pescou brincou barraca do beijo beijo teve um beijo aí Valmir Valmir graças a Deus olha que legal um painel aqui pra tirar fotinhas né as fotinhas as fotinhas a gente tirou as fotinhas postamos lá na rede vizinha a gente tá postando bastante comes e bebes teve a banda tocou a noite né sim teve a banda vou colocar um trechinho o pessoal dançou bailou bailou muito pessoal bem legal pessoal vamos ver se a gente vamos participando agora né vamos ver vamos ver se encontra aí com o pessoal a gente vai devagarzinho a gente vai se interagindo lembrando que encontro é da Campo MS que é a construção de campistas no Mato Grosso do Sul né é do Centro Oeste não sei se eu falei certo mas ó vou mostrar mais um trechinho aqui né mas vamos ver se alguém colocou mais fotos show de bola né pessoal muito legal e tem o outro lado lá também vamos lá mostrar pro pessoal o outro lado ó pessoal e por aqui tem o outro lado tem mais motorhomes também vamos ali mostrar um pouquinho pra vocês ontem ontem teve a fogueira aqui a noite pena que não dá pra captar bem a imagem né Valão a noite não fica legal a gravação né não dá pra pegar bem mas ele teve uma fogueira muito da hora muito toque pra fogueira ó mais um exemplo motorhome aqui ó na verdade na verdade hoje o pessoal já tá recolhendo as coisas pra seguir né Valmir pra seguir viagem que hoje é domingo né amanhã trabalho tem gente que veio de bem longe né dos duzentos, trezentos quilômetros gente que veio mais longe ainda né é pra esse evento e pra prestigiar né e ali a fogueira ainda tá saindo fumaça ainda tá saindo fumaça deve tá quentinha ainda e é isso aí pessoal um pouquinho aqui do condomínio dos motorhome a gente ficou sabendo que vai ter outros encontros aí mais pra frente mês que vem vamos ver se a gente vai e vamos tá mostrando um pouquinho pra vocês e se vocês quiserem tá inteirados aí dos encontros que vai ter dos eventos que vai ter é entra no a Campo MS nas outras redes sociais segue eles lá é pra ficar sabendo o que que vai acontecer né porque tem muita coisa legal aí muitos planejamentos aí pra quem aqui do MS pra quem não é do MS também pode participar que vai se divertir porque foi muito divertido foi interação muito legal aqui aqui foi sessenta e cinco carros sessenta carros acho que foi é sessenta carros só que cada carro tem mais pessoas é tinha bastante criança aqui também o Cauê se divertiu bastante o Cauê quase a gente não via aí ele tava mais brincando do que do que perto da gente se divertiu aproveitou bastante isso é muito legal e a quadrilha ontem dançamos Elisete riu não aguentou foi muito divertido né Elisete muito divertido mesmo e o planejamento aí dos próximos eventos é ser melhor ainda né é isso aí e o pessoal tá preparado aí pra fazer coisa legal né associação dos campistas e motormeiros do não corrigindo e já estamos retornando pessoal já saímos lá do encontro e é isso aí se você não é inscrito se inscreve aí deixa seu like acompanha a gente nas outras redes sociais e tchau pessoal até o próximo vídeo tchau